Olá a todos vocês aqui, estou aqui bem na marginal Tietê, aqui em Osasco, com acesso do Rochidale até a via de acesso na passarela, essa passarela aqui vai até o centro. Eu vim aqui para reivindicar que a população já reclamou para mim, uma das coisas aqui, vocês estão vendo a marginal do rio Tietê aqui e essa brecha aqui, essa brecha aqui ainda que vocês estão vendo não é nada, desde lá do começo já não tem essa cerca de metal aqui, metálica né, mas vários lugares estão com aberturas, olha o perigo vou mostrar uma aqui, olha tem várias desde lá de trás, vou mostrar aqui para você da passarela aqui olha que perigo você estando com a sua criança, isso aqui olha que perigo, a criança, os pais se descuidam as crianças podem estar correndo esse risco de cair lá dentro da marginal Tietê e não só lá, olha aqui também, essas grades aqui ainda é um pouco né, mas estão várias desde lá de trás e sem contar que no comecinho das vias da passarela estão sem essas grades de proteção e daqui a pouco vou mostrar para vocês lá embaixo, aqui ó, eu quero que a prefeitura, a administração pública né, venha a corrigir há uns dois anos atrás eu estive aqui e nada ainda foi feito né, então vocês estão vendo que a passarela ainda continua sem a melhoria, ok, vou mostrar para vocês mais um pouquinho lá na frente ok, voltando aqui, olha só, quando eu vim aqui há dois anos atrás, onde eu reclamei isso aqui junto com os munícipes olha só a passarela, a grade de proteção aqui, até aqui tudo bem, mas o maior perigo é ali, onde vocês estão vendo ali ó olha só a grade de proteção né, eu já estive reivindicando há dois anos atrás com essa reportagem olha só, sem grade de proteção aqui, o rapaz está vindo de bicicleta todo empurrando é um perigo aqui total de tempo, mas o perigo mesmo você pode até se confrontar lá com a via da marginal lá olha só a pista lá, o perigo imenso, está perigoso aqui companheiro? ah, de verdade ó, sem corrimão sem corrimão né, para as crianças também aqui também ó, tudo velho isso aí, pensei lá refazer isso aí viu a reclamação do munícipe aqui, para vocês verem que está faltando grade de proteção Minerva Lima, diretamente da passarela entre o Rochidale ao centro, aqui, direto da passarela que há mais dois anos não faz, tomar providência da administração pública Planeta Mídia, levando a informação, até você, Minerva Lima Programa exibisse para o Rochidale ao lado, naágina 20ª